Oi, meu amor! Já acordou? Mas que sono rápido foi esse? Deveu nem 10 minutos, filha. Que sono mais rápido, mocinha? A senhorita. Fome e a senhorita não tá. Toma a pepeta. Olha o tamanho da barriga, gente. Como é que tá com fome? Fome não tá. Também já mamou antes de dormir e tem 10 minutos. Então você vai ter que ir lá pra cozinhar com a mamãe, porque a mamãe tá fazendo janta. Vamos lá com a mamãe? Já fiz o arroz. Já terminei também a mandioca. Agora é terminar de fazer a carne. Calma, meu amor. Mamãe já vai. Ai, mamãe achou que você ia demorar, mas achou que você ia ficar quietinha. O que foi? O que foi, senhorita? Pera aí, filha. Mamãe vai fazer pelo menos mais um suco pros seus irmãos. E daí depois mamãe vai dar um banhinho e ajeitar você, tá? Pronto, meu amor. Vem, colinho, mamãe. Vem. Vem, colinho. O que foi, minha princesa? Que você não dormiu direito? Não tá deixando a mamãe fazer serviço? O que você tem? O que você tem? O que aconteceu? Ai, senhorita tá no colo, filha. O que foi? Deve ser sono, né? Dorme, meu amor. Ai, filha, será que é o quê? Será que é sua barriguinha que tá doendo, ué? Eita, é barriguinha mesmo. É, né, filha? Oh, meu Deus, que dó, mamãe. Vamos fazer uma massagenzinha pra ver se solta, né? Vamos ver. Acho que o neném tá com gases. Não fez cocô hoje. Hum, que dózinha do neném, da mamãe. Eita! Falei que era gases, gente? Eu falei. Olha só. Falei que era. Agora, vamos tomar o chazinho aqui, ó, que já tá pronto, pra ver se vai soltar essa barriguinha aí. Vamos ver o que vai soltar aí. Prontinho, o neném tomou tudinho, o chazinho. Agora, vamos ver se faz efeito, né? Agora eu tô aqui com a coisinha no colo, balançando ela, até ver se solta, né, filha? Pra ver se ela melhora. Tenho certeza. Como soltar, como soltar, ela vai melhorar. Eita, fez efeito, gente! Vocês ouviram? Eita, eita, eita! Vamos trocar essa fralda. Hum, pelo visto, encheu essa fralda, viu, filha? Gente, que coisinha tá aqui. Eu já tô tirando aqui a calça. Já vou tirar tudo. Porque eu já vou aproveitar e vou dar banho nela, pra ela não tomar banho hoje. E, deixa eu ver isso aqui, gente. Eu vou tirar o body aqui. O que nos espera, mamãe? Ai, meu Deus, gente. Olha ali o que nos espera. Misericórdia, filha. Já vai pro banho mesmo, real. Vamos ver o que nos espera. Eita! Que nojo! Gente, já tomou banho, minha princesinha. Tá aqui toda enroladinha, né? E agora vamos tocar, minha princesa? Tchau, tchau, tchau. Gente, minha princesinha aqui tá pronta. Ó, vou colocar ela aqui. No carrinho. Pronto, gente. Minha princesinha tá no carrinho. Ó, vou dar pipeta pra ela. Porque agora sim ela vai dormir. Eu tenho certeza que ela vai dormir bastante. Porque ela não conseguiu nem tirar o cochilinho dela da tarde direito. Porque ela dormiu 10 minutinhos, né, filha? Ela vai dormir bastante, né, meu amor? Deixa eu mostrar o lookinho dela. Ó, ela tá com essa toquinha que eu acho uma gracinha, né, minha princesa? Ela tá com essa pepita que é linda. Esse bodezinho. E essa calça aqui, ó, que combina com a touca e essa pantufinha pra mimir, né, minha princesa? E é isso, gente. Agora a minha nenha tá melhorzinha, né, meu amor? Não tá mais com dor. Já fez o que tinha que fazer. E agora ela vai mimir, né, pra mamãe ir cuidar dos irmãozinhos da janta. Mas agora ela dorme pra acordar amanhã, cedinho, assim, umas 7 da manhã. Mas ela dorme bastante, gente. E foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muito like aqui embaixo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Chama um monte de gente, gente, pra se inscrever aqui no canal. Não esquece de seguir lá no Instagram, gente. Pra gente fazer logo o sorteio da Clarinha, gente. E compartilha muito o vídeo pra um monte de gente vir conhecer o canal. E se inscreve lá no meu segundo canal também. E é isso, beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho